Bom, o Jornal de Frente com a Notícia veio aqui ao Hospital Raimundo Chaar a convite da irmã, da paciente, para realmente justificar e constatar o fato do que está acontecendo com a saúde no Acre, principalmente aqui no Alto Acre. Fala um pouquinho do que é que está acontecendo aqui. Como é seu nome? A minha irmã está com três dias aqui no hospital, está sentindo dor agora. Eu fui lá na enfermaria agora e a mulher disse que o médico só passa de manhã, não tem um médico aqui. Só a Doni pirou nela, estão suspeitando que ela está com pedra no rio e renal ainda. Tá, e vocês já comunicaram a direção do hospital? Já, lá na frente, eu fui lá agora e eu vou lá comigo. Vamos, mas vamos terminar aqui a matéria e explica aqui uma coisa, ela deu entrada quando? Ela deu entrada domingo às duas e meia da manhã, com muita dor, lá no Hospital Novo e do Novo mandaram ela para cá. De lá do hospital novo, mandaram para cá que é o Will de Viana, né? É, o Will de Viana. Tá, e o que é que vocês estão esperando? O que é que vocês querem que seja tomado como providência? Eu quero que eu leve ela para Rio Branco, porque então um cedicinho já sabe nem o que ela tem, né? Sabe nem o que ela tem. É, e o que é que o médico tem acompanhado, tem falado dela? Primeiro falaram que era uma infecção de urina. Agora já, eu fui lá na recepção, a menina disse que eles estão suspeitando de ser pedra no rio e renal. Certo. E eles não sabem realmente o que ela tem, não. Tá bom. Então vamos lá conversar e trazer mais informação, né? E aí, meu amigo, como é que está a luta aí? Não vai gravar para o funcionário não. Não, o cedado quer gravar.